Mano, esse cara, eu descobri a história dele ontem, esqueci o nick, eu acho que é pam, 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 alguma coisa assim. Eles compraram as passagens pra vir pro Rio, ele comprou pro dia errado. Aí ele foi, reembolsou a passagem, foi comprar de novo, comprou de novo pra um outro dia errado, errou o mês. Aí a mãe dele proibiu ele de vir pro Rio de Janeiro por ser burro demais. Exatamente isso, aí fizeram um banterão dele. Olha aí. Não é tão fácil quanto eu pensava, né? Ah, olha isso, velho. Que porra é essa, cara? Que país é esse, velho? É sacanagem que tem uma ilha na puta que pariu que a Inglaterra é dono, velho. Em pleno 2024, velho. Liberdade. Independência. Independência ou morte. Filho meu, não vai jogar Valorant. Que isso? Que isso, velho. Lúcido. Mas foi, eu gostei do evento, sim. Foi uma experiência do caramba, assim. Tá lá com a torcida, né? Durou uns 15 minutos a festa, mas eu gostei da festa. Né? Foi legal. E acho que essa foi a minha experiência. Eu queria que essa experiência durasse mais que 15 minutos. Teve uma galera da renda fixa aí, né, velho? Eu sei de um... Eu vou contar uma aqui. Mano, esse é F, velho. Sério mesmo, esse é F total, velho. Mas chegou a mim uma informação que tinha um cidadão, um camarote da Yemi Hill. Que apostou 60 mil reais no FURIMAUS. No FURI. Ai, papai. Mas é que tá, né? Eu fiquei meio... Pô, caramba. Mas, mano, se o cara tá apostando 60 mil, velho. Um cara pra apostar nesse nível, ele não é, né? Provavelmente ele, né? Deve ter toda uma banca, né? Todo um negócio, né? Aqui, né? Liminha, acabou pra mim, velho. Ué, o que aconteceu? Acabou, acabou, acabou. O que aconteceu? Caramba, Liminha. Morreu? Agora onde é que buzina, hein, Liminha? Ué, no meio, né? Não, mas não vai buzinar pro cara da frente que ele vai der. É, vamos não. E se acabar a gasolina? Ah, não, tá cheio. Meu Deus, o que que se fez? Aí, sério, velho. Você me ensinou, cara. Todo respeito. Carro lindo, buzina de Kombi, velho. Que é isso aqui? Que buzina de Kombi é essa aqui? O mundo onde você aceita o pleitismo, tá ligado? O mundo onde ter um técnico bom faz a diferença, velho. Vem pra esse mundo. Olha o bagre que tá atrás da mouse com todo respeito. Que é isso, cara? Pô, o cara não tem a folha. O cara não tem a folha, apocão. Não viu nada, ele vai ficar um tempo perdido, velho. Eu tinha que ter chutado mais rápido ainda, velho. Tá ligado? Eu tinha que ter chutado o Brasil total, velho. De qualquer jeito, mano. Vamo, porra! Brasil! Meu Brasil brasileiro! Meu Brasil brasileiro chupa! Meu Brasil o mundo inteiro! É o Brasil pra lá e pra cá! Piriri, manarará! Piriri e piririri! É, o Prison Break é legal você assistir a primeira temporada. Olha aí, ganhou! Que isso! Meteu um tempo! Que isso! Que isso! Que marketing agressivo! Que marketing agressivo! Tá aí, ó! Falei, aqui é Brasil! Vale tudo! Vale tudo! Marquinha de guerrilha! É, tá aí! É o BT! Toma! O BT vai ter que ganhar esse clutch. É o BT! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, é a pressão do pau! Meu Deus! E aí, numa dessas, teve um cara que tava lá. Numa fila, eu falei, pô, a foto eu já tirei com você, hein? Aí ele falou, ó, pô, cão, olha como é que ficou a foto que você tirou. Eu tirei uma foto com ele que eu não saí, velho. Tá ligado? Porque na arquibancada ali, a galera que ficava ali embaixo, eu tinha que meio que ajoelhar e tirar uma foto assim. E aí ele falou, olha como é que ficou a nossa foto. E a foto era meu dedo, assim, tá ligado? E ele aqui, ó. Tá ligado? Era assim a foto. E aí eu comecei a cascar o bico, eu falei, porra, bro, desculpa, chega aí, tá ligado? Aí, faz cara de mal? Pode ficar aqui, tipo assim. É. Hã? Olha, ó. Olha a minha cara de mal. Aí. Aí? Ué, que cara é essa? É. Tá assustado? Faz em barco, explora os mares. Isso também. Também, mas... Entra só, entra só... Uh! Tô me sentindo incrível. Obrigado pelo apoio, todo mundo. É país errado, cara. Vai ser rato, cara. Olá. Ué. Ué, você tá sento amassado ali, minha. Amassado, calma. Ué, ali, minha, você... Morri. Morri. Morri, morri. Jacarta. Jacarta. Jacartinha, Jacartinha. Vou pro baile, pro pagode, pra que estar... Paracundê. 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 E, ó. Paracundê. E, ó. A filha tá andando ali, cara. Vamos! Valeu, cara. Tu jogou bem. Tu jogou bem, cara. Valeu, adversário. 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 Valeu. Valeu. É o melhor campeonato da FURIA nos últimos dois anos, velho. É a maneira que perdeu, Apocão. É, mas a maneira que perdeu, mas é o melhor campeonato em dois anos, cara. A gente não pode ter um clima de decepção. De achar, pô. A gente tem que achar o tanto de coisa boa que teve. Como é que esse time ganhou da Face? Como é que esses caras ganharam da Maus? Como é que esses caras amassaram o melhor time do mundo? Que não perdeu de 2x0 pra ninguém. Só pra FURIA, velho. Não, mas a gente tá porque o cara saiu, o outro foi tirar foto. Pô, pelo amor de Deus. Vocês me desculpem aí, galera. Vocês me desculpem, galera do chat. Acho que tá todo mundo louco. Ou eu que sou louco, né? Porque quem acha que tá... Mas não sou eu, porque eu tive com o pessoal ao vivo. Então tudo bem. Acabou que eu dormi e não mandei boa noite pra ela. E ela passou o dia inteiro com raiva de mim. Você veio pro Rio de Janeiro, né? Sim. Aí encheu a cara. E aí não mandou mensagem e não mandou onde tava. Não, não mandei. Normal. O amor é isso. Tem que confiar. Se não, pra que que deixou viajar? É verdade. Mas mesmo assim, ele quer pedir desculpas. Eu quero. Stefânia, amor da minha vida. Te peço mil desculpas. Um beijinho pro nosso filho, Luiz Antônio. Amo vocês demais. Tô morrendo de saudade. Tira isso. Porra! Nossa, Liminha, azedou pra mim. Azedou pra mim. A melhor coisa pra gente aqui seria virar e falar que o Fury é uma porcaria. Eles tinham uma vergonha e nunca mais tinham que jogar junto um mapa de CS. E eles tinham que fazer vídeos, meu irmão, se auto-chibatando, pedindo perdão pela torcida e doando todos os seus carros rápidos e vendendo e dando dinheiro pra instituições de caridade. E ainda assim seria pouco.